A Escola de Comunicação recebeu na última quinta-feira o seu primeiro evento presencial desde o início da pandemia. Com corredores vazios desde março de 2020, a aula com a professora Raquel Paiva simboliza o retorno das atividades à ECO. Isso a partir do ano que vem, em modelo híbrido. Em 2020, uma semana antes da UFRJ suspender suas atividades presenciais em decorrência do coronavírus, a ECO foi palco de um evento para intitular Raquel Paiva como professora emérita. E quem volta para marcar a retomada desse espaço é justamente a professora Raquel Paiva, que ministra uma aula para um público restrito. A aula teve como tema a metamorfose do social pelo comum e contou com 15 alunos, mais a presença da reitora Denise Pires e dos professores eméritos Márcio Tavares da Amaral e Muniz Sodré. O evento, que contou com a transmissão ao vivo pelo YouTube, também recebeu a presença do ilustre Itamar da Xerox, além de outros representantes do Corpo de Sente, todos vacinados e mascarados. Não tenho palavras, porque eu acho que é uma continuidade daquela solenidade, na medida em que tem uma deferência, uma festa, ainda que seja nesses termos que a gente está vendo, mas é um reconhecimento de uma vida, de trabalho, então eu fico muito emocionada mesmo. Apesar do evento estar acontecendo em dezembro deste ano, a escola de comunicação só retomará as aulas presenciais, no modelo híbrido, em nove disciplinas da graduação, isso a partir de 2022. Mas se a espera até 2022 parece longa, imagina para todo mundo que perdeu o convívio pelos corredores e salas de aula com os amigos por quase dois anos. Na cerimônia de hoje, alguns calouros marcaram presença e falaram sobre a simbologia do momento. Sei lá, é muito doido pensar que aqui vai ser a nossa próxima casa, entende? Porque é isso que a escola representa. Então, eu não sei explicar, de verdade. Eu vi muita gente que aqui conhecia, muito amigo meu, e eu só consigo ficar, sei lá, deslumbrado com essa realidade, porque finalmente saiu da tela do computador, né? Está virando real. E eu só consigo ficar arrepiado e feliz. A professora Raquel Paivo foi o último evento, a emerência dela foi o último evento presencial antes de fecharmos, em Feve, no finalzinho ou no comecinho de março de 2020. Então, nada mais correto do que termos a primeira aula presencial com a professora Emérita, nos chamando de volta. Que pratiquem com toda a sua energia o neologismo criado por Paulo Freire em torno da esperança, que é o verbo esperançar. Numa proposta pragmática de fazer acontecer no presente, no aqui e agora. E como símbolo de retornos, esse evento também marca a volta do TJ presencial aos campos da UFRJ. Todos os envolvidos nessa reportagem estão vacinados com as duas doses contra a Covid. Como é bom falar isso. Com a equipe formada por João Vitor Costa, Leonardo Martins, Pedro Guimarães e Raíssa Samy, eu sou Rebeca Enzi, presencialmente na ECO, na Praia Vermelha, para o TJS SRJ. E aí